E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês o hotel que eu estou aqui em Burbank Sim, eu não sei como é que tá os vídeos, não sei como é que tá a ordem das paradas Mas eu queria mostrar pra vocês o hotel, eu acho que... Mano, vocês sempre curtem ver essas coisas, né? Então eu queria mostrar, não luguei carro nem nada porque eu vou ficar pouco tempo aqui É óbvio que aqui tem uma cama da bagunça, né? Que é a cama que eu cheguei e joguei tudo E aqui está a cama que eu vou dormir, tá arrumadinha, olha que coisa fofinha, coisa bonita, né? Tá arrumadinha, deixa eu mostrar o resto do quarto pra vocês aqui É bem grande, né? Como vocês podem ver Tem um banheirão aqui, ó, que louco, tio, vai segurando, moleque Da hora, né? O banheirão E eu quero mostrar pra vocês o hotel mesmo, lá embaixo, né? A parte comum dele Deixa eu mostrar o corredor, vamos ver se tá vazio o corredor E eu vou descer, né? Eu já peguei as coisas Acho que eu já peguei tudo que eu precisava, já Já, já peguei tudo Então vamos O corredor, eu tenho aqui, logo Vamos ver se Tchau 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 Bom, esse é o hotel, é o Marriott Convention Center Ali tá o prédio que eu tô Ele tem dois prédios, na real Ele tem aquele prédio ali também Eu tô nesse daqui, tá? Eu fico ali Eu quero mostrar pra vocês aquele lugar Ele tem o lobby dele, também Eu vou mostrar E, cara, tem uns youtubers gringos ali Tipo o Lui Calibre tá ali e tal Eu não vou tchetar, eu vou evitar Eu vou ficar de boa Eles estarão, tipo, eles estarão aqui no sofá aqui da direita Mas eu não vou, eu não vou filmar muito não Porque os caras vão se ligar que eu tô filmando eles, tá ligado? Então vamos evitar a fadiga E aí se liga a área útil do bagulho A área de lazer do bang Olha que foda Tipo, aqui tem umas salinhas de espera, certo? Tipo, pra você esperar quase o seu quarto estiver ali, não sei o quê E aí aqui você entra no hotel, né? Deixa eu mostrar o lobby pra vocês Se ligar a área da piscina, guys Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui Pera aí Tá fechado, eu não sei como entra Deve ter algum caminho de volta Eu não faço ideia de como entra ali Mas olha essa piscina, amigos Piscininha, solzinho Tá frio, velho A real é que tá frio Eu sei que não parece É por causa do sol Mas tá bastante frio Então, vocês vão ver As pessoas vão estar, tipo, de 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 blusa, tá ligado? Tá um puta sol Agora já tá um pouquinho de tarde Também já há umas 4 horas Vou mostrar pra vocês a rua e o estacionamento ali Mais ou menos a região que fica aqui o hotel Então, beleza Ali está o meu hotel, né? O que eles estão ficando Ali naquele canto tem, tipo, um restaurante Bar e pans E aqui está a avenida dele Cara, ali Nessa placa que eu tô botando o dedo aqui, ó É o aeroporto, mano Se liga o naipe De cidadezinha vazia Que coisa da hora Você vê as colinas lá pelo fundo Tá ligado? É bem deserto a cidade Ali tem uma loja de eletrônicos Que eu vou mostrar em outro vídeo pra vocês Cara, é uma cidade bem pequena É muito engraçado O Burbank é bem pequeno O hotel tá, tipo, mano Eu vim andando do aeroporto Isso é muito estranho Eu saí do aeroporto de lá e vim andando Aí que coisa interessante Tem um Subway ali Tem um McDonald's aqui Tem um Dennis aqui E tem um barato de taco ali Tudo que eu preciso é pra passar apenas dois dias Mas vai ser dias divertidos Eu não sei ainda se eu posso... Ainda não sei se eu posso falar Eu não sei se já saiu algum outro vídeo Deu falando o que eu vim fazer aqui Mas eu vou confirmar Se eu posso falar ou não O que eu vim fazer aqui exatamente Se eu posso simplesmente falar Ou se tem que esperar o momento certo pra falar Eu não sei, eu não sei, gente Vai ficar um mistério Enfim, esse vídeo só foi só pra mostrar o hotel É bem legal o hotel A viagem foi bem cansativa Mas o hotel é muito bonito Muito divertido Beleza, gente? Então é isso aí Muito obrigado Muito obrigado de verdade Sabe o que eu tenho que agradecer? Se não fosse por vocês Eu não estaria aqui E eu tô aqui Na real tô bem cansado Mas eu fiz questão De aceitar esse convite Porque é um conteúdo exclusivo Só eu e mais um canal do Brasil Vamos trazer esse conteúdo Então É Eu acho que eu tinha que fazer questão de falar assim Beleza, mano? Então é isso Muito obrigado Tamo junto É nóis Abraço Fui Tchau 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 Tchau